Hoje a gente vai começar a falar sobre coisas relacionadas à aprendizagem de máquina. E, na verdade, o curso não tem enfoque em aprendizagem de máquina. A área de aprendizagem de máquina é gigantesca. Seria impossível, inclusive, fazer um resumo dos principais vertentes nessa disciplina, a não ser que eu levasse a disciplina inteira. Mas o Murilo tinha sugerido uma coisa que eu achei interessante, que é falar para vocês como é que funcionam aqueles assistentes que podem te ajudar. Por exemplo, mas por que eu preciso saber cipher? Será que eu não posso ter um assistente ali que vai me dando suporte para construir as coisas que eu preciso? E a resposta é sim, pode. E hoje em dia esses assistentes estão muito evoluídos. Eles conseguem resolver, você consegue dizer para ele o que você quer que ele faça e ele vai te dando suporte. Claro, tem alguns limites, mas ele ajuda muito, principalmente para quem está começando. A gente tem muita preocupação nesse tipo de coisa para o pessoal da computação, principalmente quem está aprendendo a programar, porque a gente pensa, corre o risco dessas pessoas acabarem, principalmente alunos que estão lá logo no começo do curso, se eles não souberem usar corretamente a tecnologia, e aqui eu não estou falando de proibir, isso pode acabar fazendo com que eles não aprendam os fundamentos suficientes, etc. Mas quando uma pessoa não é da computação, eu acho o uso plenamente justificável, porque a intenção dessa pessoa não é aprender a desenvolver programas, mas fazer o uso da máquina para aquilo ali. Mas de qualquer maneira, a ideia aqui não é só mostrar para vocês como vocês vão ser usuários dessa tecnologia, porque você vai ver ali uma tecnologia do estilo chat GPT, que a maioria já deve ter usado, ou todo mundo, e aí eu vou dar uma aula de como é que você vai entrar em um terminal e vai escrever lá o negócio e ele vai te responder. Não é isso. A ideia é que a gente chegue nele, mas que a gente comece entendendo quais são os fundamentos, quais são as bases do processo. Como é que ele funciona? Claro que entender profundamente como ele funciona exigiria, novamente, uma disciplina inteira para eu explicar e exigiria que vocês fossem da computação para entender profundamente, porque tem muita coisa, muito detalhe ligado a redes neurais e outras coisas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar para vocês uma visão externa dos princípios fundamentais dessa tecnologia, porque várias dessas coisas vocês vão poder reusá-las no contexto de vocês. Está certo? Então, duas coisas importantes a gente vai aprender hoje. O que é um modelo de linguagem e o que é um embedding? São dois conceitos poderosíssimos que estão por trás das poderosas tecnologias, desses sistemas que respondem coisas que vocês perguntam, e que também vão ser usados ou vão ser aplicados, inclusive, para você se perguntar, será que a proteína A casa com a proteína B? Na próxima aula, não hoje, vocês vão ser desafiados a tentar fazer essa ponte entre as duas coisas. Então, a gente vai começar entendendo o que é um modelo de linguagem. E no começo, quando as pessoas começaram a pesquisar isso, elas estavam preocupadas somente com o processamento de linguagem natural. E depois, esse universo se expandiu para tudo que você puder imaginar, desde geração ou reconhecimento de imagens, até vídeos e muitas outras coisas, e até mesmo moléculas como proteína. Está certo? Bom, o que é um modelo de linguagem em linhas gerais? Antigamente, a gente ficava tentando, se perguntando o seguinte, como é que as máquinas, como é que a gente vai ensinar as máquinas a interpretar um texto? Certo? Então, tem lá um texto, eu quero conversar com a máquina, eu quero sentar na frente do computador e... Oi, computador, tudo bem? Como vai você? E a máquina vai respondendo. Esse não é um problema novo, esse é um problema muito antigo na computação. Só agora que o negócio pegou, né? Pegou que eu digo, deu certo, do jeito que a gente imaginava. Mas há muitos e muitos anos, há mais de 30 anos, as pessoas estão tentando resolver esse problema. E o que eles tentavam fazer antigamente? Ah, vão fazer que nem a gente ensina as criancinhas do colégio, concorda? A gente vai ensinar o que é sujeito, o que é predicado. Então, a gente começou a usar regras para ensinar a máquina cada coisa da frase. Está certo? Tem dois problemas, na verdade. Está certo? Primeiro, é que existe uma coisa chamada contexto. Certo? E contexto é um problema complicado de você colocar em regras. Contexto da frase. Então, a mesma palavra pode aparecer em vários contextos e significar coisas diferentes. Como é que a gente ensina isso para a máquina? Então, isso começou a gerar. Bom, esse exemplo, eu não tive tempo de adaptar. Foi de uma palestra que eu fiz para um pessoal para falar sobre... Eu trabalho com médicos, e aqui a gente está falando de diagnósticos. diagnósticos, não é? E a ideia aqui é o seguinte. A máquina, e aí foi o novo achado recente da computação, que eles pensaram o seguinte. Vamos jogar tudo isso fora anos e anos, décadas de pesquisa em processamento de linguagem natural. Vamos jogar isso fora e vamos começar do zero. Uma frase é uma distribuição estatística. As outras palavras da frase indicam a probabilidade de uma palavra existir. E só. Acabou. Acabei de falar o que é a linguagem humana. Espera aí, André. Aí você está brincando comigo. Você está dizendo o seguinte. que quando eu falo numa frase e o pássaro voou eu entendo o que é um pássaro. Eu sei o que é um pássaro. Eu já vi um e eu sei que o pássaro voou e a frase faz sentido. Para a gente, nós seres humanos, sim. E para uma máquina? Para uma máquina como o chat GPT ele nunca viu um pássaro. quer dizer, a gente até pode dizer que tem modelos que foram treinados vendo imagens de pássaros. Mas isso é uma outra questão. Ele não precisa entender o conceito de pássaro. Ele só vai olhar a frase e dizer a maior probabilidade é que a palavra pássaro se encaixa nesse lugar aqui. Isso parece muito louco e no começo parecia uma hipótese remota. mas hoje em dia a gente está mostrando que todo o processo de funcionamento das máquinas é uma distribuição de probabilidade. O que quer dizer isso? Vamos pegar essas três frases certo? E essas três frases estão indicando diagnósticos de infarto. Certo? Então, elas estão mostrando três a dor está irradiando do abdômen para trás. Ou então, olha, está tendo uma dor no peito e uma dor no peito e que está radiando para trás com a crushing nature. Então, vocês estão vendo a palavra dor e peito irradiando escrita de diversas maneiras aqui. Está vendo? E, na verdade, é... se a gente tentasse fazer isso com regras, ia ser um número infinito de regras para a gente poder escrever os milhões de formas que uma máquina conseguiria construir essa frase e como é que ela iria interpretar isso. Porém, numa distribuição de probabilidade, o que a gente faz, e isso é que é o modelo de linguagem, e note, eu estou fazendo uma outra simplificação aqui, a gente tenta ver qual é a probabilidade dada uma palavra da próxima palavra acontecer. Certo? Por exemplo, dada a palavra pain, qual é a probabilidade de depois de pain aparecer uma palavra radiating? Certo? Existe uma probabilidade. Tá? que é, se eu estiver no contexto, daqui a pouco a gente vai chegar no contexto de saúde, é grande. Tá certo? Agora, dada a palavra pain, qual é a probabilidade de na sequência aparecer o window? Não é? Window não, porque pode ser a janela de dor, sei lá. sei lá, pain desk, é quase zero. Tá certo? Vai ter alguma poesia que tenha essa palavra assim, pain desk, mas no geral você não vai encontrar, então a probabilidade é muito pequena. A probabilidade de aparecer radiating é muito grande, concordam? Certo? Dado que eu falei pain radiating, qual é a probabilidade de aparecer o to? Note, aqui a minha probabilidade vai aumentar. Tá certo? Porque quando você fala pain radiating, isso já tem mais semântica. Isso já é, a dor está irradiando. E para é o mais provável, é muito provável que apareça para. Certo? Poderia vir from ou outras palavras. Note, é uma probabilidade. Tá certo? Dado pain radiating to, qual é a probabilidade de aparecer o to? É claro que aqui, na hora que eu estou falando a probabilidade, vocês estão semanticamente avaliando. Não. Se ele falou pain radiating to, o que ele vai falar agora é para que local, né? E aí o da, que vai indicar o local, é muito provável. Só que a máquina, ela não está interessada na semântica. Ela está interessada na probabilidade da próxima palavra aparecer. Estão acompanhando aí? Parece muito louco, né? E dado que eu botei pain radiating to, D, qual é a probabilidade da próxima palavra ser abdômen? Isso é um modelo de linguagem. Certo? Isso é, a máquina vai aprender a probabilidade, certo? De uma distribuição dentro de um texto. E essa é a base de tudo que vocês conhecem hoje, de chat GPT a máquinas conversando com as pessoas. Certo? O que a gente acredita que é uma máquina inteligente falando com você. Mas para vocês entenderem um pouco melhor isso, a gente vai ter que entender um dos pilares dessas coisas. Certo? Que se chama embedding. Quem já ouviu a palavra embedding? pessoal da computação, isso, né? Da biologia, alguém já ouviu a palavra embedding? Não tem ideia do que é um embedding. Vamos ouvir bastante, porque embedding é uma das coisas fundamentais quando a gente fala de aprendizagem de máquina. Está certo? E o que é um embedding? Vamos dar uma relembrada como foi que a gente estudou a parte de semântica. Certo? Vocês lembram que eu falei de semântica? E que a gente precisava representar a semântica? Não é? E eu falei o quê? Como é que a gente representava a semântica para as máquinas poderem interpretar? Hã? Vetor eu não usei para semântica. Dá para usar vetor, mas ainda não usei para semântica. Eu usei vetor para medir distância entre coisas, né? Mas semântica, como é que a gente representa a semântica? Eu falei aqui. Ontologias. Então, eu posso criar uma ontologia. Lembram disso? Então, eu fiz isso com o Genontology. A gente vai fazer um sistema de classificação. Então, eu quero que vocês imaginem esses quatro personagens. Certo? é rei, rainha, homem e mulher. Eu estou querendo... Na verdade, eu mudei até esses nomes. Eu não coloquei homem e mulher. Eu coloquei servente. É porque nesse slide eu... Mas eu estou querendo classificar pessoas conforme os papéis. Está certo? Então, eu resolvi criar uma classificação onde eu digo assim, olha, existe uma classe chamada pessoa que abrange todo mundo. Dentro de pessoa tem as pessoas que a gente vai chamar de plebeus. e tem as realezas. Norte, todo esse sistema que eu estou falando aqui é medieval, tá, gente? Então, a gente está falando do tempo medieval. Rei, rainha e assim por diante. Tudo bem? Só que... Eu posso querer também... E isso começa a complicar quando eu faço ontologia. Eu posso querer dizer também... Tá, mas a rainha ela não é só uma realeza. Ela também é uma mulher. Então, eu vou puxar para cá. Ah, e o rei também é um homem. E aí você começa a construir esse grafo, na verdade. Mas eu também posso, na ontologia, manter minha hierarquia e criar um atributo dizendo, olha, esse aqui é mulher, esse aqui é homem, não sei o quê e tal. Enfim, o que a gente tenta fazer na ontologia é uma engenharia de construir um sistema semântico para a máquina conseguir interpretar o que a gente está representando. Agora, e aí, masculino, feminino, seria o sexo, por exemplo. Agora sim, a gente vai pular para a representação de vetor. Até agora, eu não usei representação de vetor para a semântica. Eu usei representação de vetor apenas para medir distância entre coisas, não é isso? Quem é que me lembra para que eu usei representação de vetor, por exemplo? Para medir a altura e peso das pessoas, por exemplo. Eu usei para medir a distância entre doenças, não foi? Então, isso não necessariamente eu vou chamar de semântica, concorda? Eu apenas peguei as coisas, dei um conjunto de características e usei isso para medir as distâncias. Só que agora eu vou usar diferente. Eu vou usar a mesma representação de vetor, só que agora eu vou usar ela no lugar de uma outra forma de semântica. Como é que eu vou fazer isso? Agora eu vou tirar o coelho da cartola. Vamos lá. Então, eu vou imaginar um vetor. Certo? E nesse vetor eu vou ter, todo mundo sabe, as features. Lembra das features? São as colunas do meu vetor? problema na semântica que é um pouco mais difícil é que quando a gente chega na semântica como é que eu escolho as colunas do meu vetor? Está certo? Então, a gente vai começar de uma forma bem leve aqui. Bem levinha. Com vocês, um bate-bola bem leve. Está certo? eu resolvi fazer o meu vetor, representação de vetor dessas quatro personagens e resolvi criar uma coluna dizendo se é mulher ou não é. Certo? Então, é um o zero. E se é uma realeza ou não é. Esse vetor está fazendo sentido para vocês? Fazendo sentido, né? Então, o que eu fiz, gente? eu peguei o que antes eu tinha feito na forma de uma hierarquia, de uma ontologia toda classificada e eu transformei em um vetor. Tá? Tudo bem? Eu perdi alguma coisa? O que eu perco quando eu mudo essa representação? antes era uma ontologia. Eu chutei minha ontologia para cima e transformei em um vetor de características. Eu perdi coisas? Na verdade, eu perdi, mas eu vou resgatar elas de novo. Tá, gente? Então, toda aquela estrutura dizendo que isso é subclasse daquilo, que é subclasse daquilo, ela foi para o espaço. Eu virei um vetor de características aqui. Tudo bem? Todo mundo entendeu esse vetor? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte. Existe um uma um slot certo? Aqui que esse slot vai me dizer eu quero fazer as seguintes classificações. Mulher e homem. Então, mulheres, são todos aqueles que tem um em fêmea e zero e-mail. E-mail é o que tem zero. Desculpa. Um é family e zero é e-mail. Tudo bem? E royalty ou plebeu. Certo? Um, zero. Tudo bem? Eu estou pegando cada característica do meu vetor e construindo o que é, o que aquele cara está representando. Certo? E agora eu vou transformar isso em matemática. Presta atenção. Porque essa é a raiz de toda aprendizagem de máquina. Certo? A gente vai transformar a semântica em matemática. Então, tem um artigo famoso do Mikolov que foi uma espécie de revolução no negócio. E vocês estão vendo que em computação as coisas elas não são tão antigas assim. elas mudam em uma velocidade impressionante. Ele escreveu isso em 2013. Certo? Tem 11 anos só que ele escreveu isso. Ele falou o seguinte. Olha, gente. A gente pode fazer conta semântica. Não vou entrar nos detalhes do que ele falou, mas o que é conta semântica? Eu defini um negócio chamado mail. Lembra? Que era e-royalty. Aí eu digo mail mais royalty é igual o quê? É igual a king, né? Eu consigo pegar aqueles componentes que eu fiz e fazer essa conta? Eu consigo. Mail era isso, lembra? Royalty era isso, lembra? Se eu somar dá quem? Dá o vetor de característica de um rei. Então, mail mais royalty é king. O que eu fiz aqui? Eu peguei a semântica das coisas e transformei em uma álgebra, em uma matemática. E aí eu posso fazer conta assim, king menos mail mais family. Dá o quê? Dá o quê? Queen, né? Então, a conta é essa, olha, eu tinha queen, que era isso aqui. Subtrai mail. Então, isso aqui ficou vazio. Certo? Mais, não, não. É, aí, não, subtrai mail que esse cara. Então, esse cara ficou vazio, ficou só o royal. Peguei o royal e somai com o family. Deu com isso. Então, eu começo a pegar a semântica e começo a fazer conta com elas. Certo? E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque, para as máquinas, é tudo conta, gente. Não tem coração no negócio. É só matemática. Certo? Quando você acha que o chat GPT te entende e está conversando com você, ele não entende. Tem gente, eu já vi até umas aplicações que a galera está usando de psicólogo. Eu acho isso impressionante. Ele está fazendo conta, gente. Conta. Vamos lá. A gente já viu que se eu transformo alguma coisa em vetor, eu consigo colocar no espaço. Não é isso? A gente já viu isso. Então, eu consigo, imagina que essas family royalties são dimensões, tudo bem? Eu consigo colocar os elementos no espaço assim. Não é isso? Concorda? E consigo medir distância. Não é? Então, eu sei que, por exemplo, uma servente, que é uma plebeia, é mais próxima de uma rainha do que um plebeu, por exemplo. Eu consigo medir distância. Note que essa distância agora, ela está relacionada à semântica. Ela é diferente das outras distâncias que a gente fez. Agora a gente está falando de semântica. Certo? Só que tem um problema. Tem um problema. Parece fácil, tem um problema. E vocês vão me ajudar nesse exercício agora. Tá. Legal, André. Você falou um negócio legal, bacana. Quem define quais são as colunas? Concorda? Você me mostrou as colunas lá. Royalty. Você fez o quê? Uma comissão para decidir quais são as colunas? Se a gente fizesse isso, ia acabar a história da Terra e a gente nunca ia chegar a um acordo de quais são as colunas. Certo? Então, vamos lá. Tem uma questão que eu consigo aprender. Certo? Lembra da palavra que eu falei com o texto? Lembra as frasezinhas que eu mostrei no começo? As frasezinhas conseguem me ensinar como eu devo pesar esses contextos? então, o que que vai acontecer? Imagina cada uma dessas frases. Está certo? E eu não sei qual é a palavra que tem ali. Pode ser queen, pode ser peasant, pode ser king. Eu não sei a palavra que tem. Tudo bem? E eu tenho o meu vetor aqui com duas características. Eu vou manter o family e o royalty. Tudo bem? eu posso olha só comigo avaliar qual o peso dessas características em cada uma dessas frases. Então, eu posso olhar a primeira frase. Lembre-se que eu estou falando da idade média. Tá, gente? Tudo bem? Hoje em dia a mulher pode pegar uma espada. Isso aí pode. Mas eu estou falando da idade média. Tudo bem? Então, alguém willed seria levantou sua espada ou brandiu sua espada. Qual é a chance na idade média de ser uma mulher? Muito pequena. Teve algumas, inclusive, mas muito pequena. É, jornada, mas são exceções ali, né? Royalty. Tem uma chance maior de ser royalty, né? Então, em várias frases vão achar isso, tá certo? Depois, liderou o exército na batalha. Aumenta muito a probabilidade de ser royalty, né? E diminui ainda é pequena a chance de ser uma mulher, tá certo? Amamentou seu filho, certo? 100% de chance de ser uma mulher, até hoje, certo? E pode ser realeza, pode não ser, concorda? E aí você vai construindo aqui as probabilidades. Note que aqui eu estou só olhando frases e estou estimando baseado nas frases. Tudo bem? Então, de uma certa maneira, se eu der muitas frases para a máquina, ela vai começar a ela mesma, ela máquina, definir os pesos desses caras para cada papel, sem que eu precise eu dizer para ela, certo? Eu não preciso dizer quanto é que Queen tem de family e quanto King tem family ou de royalty. Eu não preciso. Se eu der muitas frases, ela vai começar a construir isso para mim. Só que ainda tem um problema. E aí, a partir desse contexto, note, as frases montam contexto. A partir desse contexto, ela vai montar para cada um o nosso vetor de características. Está certo? Tudo bem? Só que vocês vão observar que esse vetor mudou um pouquinho. ele deixou de ser é, não é, tem, não tem e passou a ser um número. Está certo? É uma espécie de valor médio de tudo aquilo que ele observou nos contextos. Estão acompanhando a ideia? Estou puxando vocês para um espaço colateral aqui. Certo? Só que tem ainda aquele problema que eu falei que quem diz quem são as colunas? E quem diz quem são as colunas é um problema complexo. Os biólogos até hoje brigam para definir como é que se classifica os seres vivos. Até hoje estão brigando, concordam? Então vamos brincar de classificar seres vivos para a gente entender qual é a raiz do problema. A gente precisa dizer para a máquina quem são as colunas? Essa é a pergunta. Certo? Vamos lá. Bichinhos, peguem os papéis agora que isso é uma tarefa. Certo? Então a gente tem esses cinco animais. Eu espero que todos saibam quem são todos eles. Todo mundo sabe, né? Vamos lá. Pterodátilo, já sabe, quem não souber paleontologia não vai ser aprovado na disciplina. Tá certo? Ornitorrinco, um pato, castor e um falcão. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Então eu vou mostrar para vocês como é que se liga semântica para a gente. Quando a gente usa semântica, a gente usa fortemente para fazer, para analisar a similaridade entre as coisas e para fazer classificação. A gente faz isso o tempo todo como ser humano. Tá certo? Eu nunca vi o celular de fulano é um modelo novo. Certo? Mas eu olho e eu sei que é um celular. Por quê? Porque a minha mente, apesar de nunca ter visto aquela instância, consegue gerar uma classificação, generalizar e eu consigo inferir as operações que aquilo ali vai fazer. Eu não vou estranhar se a pessoa estiver fazendo uma ligação de um celular que é um modelo diferente que eu nunca vi. Porque eu sei que é um celular. Certo? Então, a gente usa semântica para definir a similaridade entre as coisas para classificar as coisas. E a gente usa o contexto para aprender isso. E vocês vão entender o que eu estou falando. Então, a brincadeira é a seguinte. Vocês vão fazer aí no papel. É tarefa para entregar. Tá certo? Vocês estão vendo que cada um tem... Isso é para ficar rápido, para o cara não ter que escrever. Então, cada um deles tem uma letra. Certo? E a pergunta tem um número. No papel, você vai botar o número da pergunta e as letras de quem está dentro. você não vai botar quem está fora. Certo? O que é dentro? Aqui eu tenho uma frase e tem uma palavra ali para ser completada. Pode ser pterodátilo? Pode ser pato? Ou seja, o pterodátilo voou sobre as colinas? Pode? Pode ser ornitorrinco? Então, você vai botar as letras de quem pode estar ali. É brincar. É para aquelas provinhas de inglês, né? Brincar de completar a lacuna. Tudo bem? Pode ser vários. Tem que ser vários, na verdade, né? Quais as letras de quem atende essa pergunta? Tem que ser rápido, gente. Fizeram? Quem? ABC. Certo? They are não entram. Então, vocês concordam que isso é uma forma de classificação? Quem voa e quem não voa? Só que aqui, note que não necessariamente dizer que voa ou que não voa tem a ver com a similaridade entre as espécies. Não necessariamente. Certo? Tudo bem? Essa aqui. Essa vai pegar algumas pessoas. quem? ABCD? O nitorrinco? O nitorrinco é mamífero. Está dentro? Está dentro. Está dentro. É um caso, né? Tem uma ilha faixa ali de um grupo especial dos mamíferos que bota ovo. Está certo? Como isso aconteceu, eu não sei. Eu não estudei, mas bota ovo. Tem bico. Certo? E nasceu o nitorrinco. Só pode ser, né? É a única explicação, né? The food protects against the cold. O que vocês acham? Só bota o número da pergunta e as letras. Não precisa copiar a pergunta nem o nome do animal, tá, gente? Só para ficar rápido. Quem? Quem? O que eu quero que vocês prestem atenção e esse exercício que vocês estão fazendo é o seguinte. A frase é o meu contexto. Certo? E a frase ela está me conduzindo a, na minha mente, organizar as coisas. Tudo bem? Tem animais que têm pelo, tem animais que não têm pelo. Tudo bem? Organizar as coisas. Legal. Aí eu venho. The feathers are waterproof. Quem? Eu não sei. Eu acho que você também. Eu coloquei a C. Eu não sei se o falcão não mergulha na água para pegar, né? Então, é. É. Quem produz leite? O que é 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 o que é? D e E. Tá certo? São mamíferos. Tá certo? Os dois produzem leite. Tá? É. Então, o que que isso está me dizendo? Que a depender do contexto, eu agrupo os conceitos. Tudo bem? Vocês estão ligando com aquela coisa que eu falei lá no começo? O que que é o modelo de linguagem? O que que é o modelo de linguagem? É uma distribuição de probabilidade das palavras no texto. É só isso que é o modelo de linguagem. Certo? Só que aí, agora, eu vou trocar as palavras por embeds. Então, vamos agora entender o conceito de embed. Teoricamente, se a gente colocasse pessoas para se reunir numa sala e discutir quais são as colunas que deveriam aparecer, a gente ia criar busilhões de colunas, a gente não ia chegar num acordo de quais são as colunas. E tem mais um problema. Será que eu preciso de tanta coluna? Porque, na verdade, eu sei que os pássaros, em geral, vão ter penas, vão pôr ovos. Está certo? Ah, mas nem todos, não são só pássaros que põem ovos, porque tem o raio do ornitorrinco para atrapalhar aqui. Então, tudo bem. E não são só aves, porque tem também o pterodátero que põe ovos, mas isso tem a ver com a ancestralidade com os répteis lá, que põem ovos. Então, na verdade, essas colunas que estão separadas, elas, de uma certa maneira, podiam ser combinadas. Está certo? Porque elas representariam coisas que esses caras têm em comum. Mas é uma tarefa muito difícil para seres humanos combinarem essas colunas. É muito difícil. Por que a gente não consegue combinar? Porque a gente teria que chegar num acordo de quem são as colunas, o que essas colunas querem dizer. Então, a gente fala assim, quer saber? A máquina vai escolher as colunas. a máquina vai escolher. Certo? Ah, mas, André, a máquina vai escolher as colunas como? Ah! Agora a gente vai entender os embeds. A máquina vai escolher as colunas como? Certo? Na verdade, a gente vai deixar o problema para a máquina. Eu vou falar assim, apresado à máquina, você tem 256 colunas. Mas o que a máquina vai dizer? Ah, mas o que é essa? Você tem 256 colunas. E você vai pegar todos os conceitos da linguagem natural humana, todos, e você vai construir pesos para cada uma dessas colunas. Para aí, para aí, para aí. Parou, 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 parou. Como é que é assim? Como assim eu vou construir pesos? Vamos fazer o seguinte? Eu vou te dar frases. Muitas frases. Certo? E nessas frases, aquela palavra que está ali gera um contexto. Certo? E você vai distribuir os pesos aqui de acordo com esse contexto. Ah, então tem uma coluna aqui que para esse contexto deu um para essa galera aqui. Quer dizer que essa coluna é voar? Pode ser, mas pode não só ser voar. Pode ser voar meio que com ave. Meio que com, né? Porque, né? Aí, eu vi uma outra frase que é hatch the eggs in the morning. Está certo? Ah, para as aves, pode ser que essa coluna que era aqui, ele deixou essa coluna já também serve para ovos. Está certo? Mas para o ornitorrinco, ele já foi meio que nessa coluna, meio que nessa. Por quê? Porque o que a coluna significa para a máquina não é possível saber. É como se eu dissesse para a máquina, invente um sistema de classificação de 256 colunas. O problema é todo seu. Eu vou te dar um bilhão de frases, um trilhão de frases. Você vai pegar as palavras dessas frases e usando o contexto você vai alimentar as colunas. Isso, e com isso, por exemplo, as máquinas vão aprender a diferenciar rei, rainha. Apenas dando valores, aqueles valores que a gente falou que seriam em colunas, em colunas específicas. Aí surgem os embeds. Então, o que são os embeds? Os embeds são um vetor, está certo? Onde cada... Aqui eu estou usando o embed para a palavra, está certo? Mas depois a gente vai expandir. Vai ter embed para proteína e eu vou mostrar para vocês que a gente vai usar o mesmo princípio. Mas isso não é hoje que eu vou mostrar. Isso vai ser na próxima aula. Mas o que é o embed no final das fotos? O embed é um vetor. Esse vetor tem um número estabelecido de colunas. Quantas? Na verdade, cada modelo estabelece um conjunto de colunas. quanto mais colunas você der para a máquina, mais ela vai conseguir diferenciar no detalhe. Quanto menos colunas, menos ela vai conseguir diferenciar no detalhe, mas vai ser mais fácil processar as coisas. Está certo? Então, por exemplo, aqui é um embed real de um sistema. A gente tem dicionários de embeds. Então, existe um chamado Word2Vec. O que esse cara fez? ele pegou um bilhão ou um trilhão de textos e produziu os embeds das palavras. E esse aqui é um embed real. Então, se você olhar nesse embed, todas essas palavras que representam pessoas, essa coluna está bem forte aqui. Está vendo? Isso aqui é aquele valor diferencial que vocês aprenderam ali. Azul, vermelho, é a mesma coisa. Está certo? Está vendo que está bem forte aqui para essa coluna? E Water, não. Já não está forte. Está vendo? Mas ninguém disse para o modelo que ele tem que usar essa coluna para qualquer coisa. Ele aprendeu na conta dele. Está certo? Você está vendo que todas essas palavras têm essa coluna aqui. Todas elas muito fracas com valor diferente. Mas o que essa coluna vermelha quer dizer? Ninguém sabe, na verdade. A gente pode imaginar que são coisas físicas, por exemplo. Poderia ser? Estou chutando. Está certo? Se a gente pegar, por exemplo, Woman, Girl, Boy, Man. Está vendo que essa galera aqui tem essa coluna aqui muito próxima? Será que as realezas têm? As realezas têm essa aqui. Então, essas colunas são simplesmente escolhas que a máquina fez para dar valores para as coisas. Mas aí, para que serve isso, André? Vamos voltar àquela matemática. Eu consigo colocar os conceitos no espaço. Então, isso aqui é um trabalho real. eu consigo, por exemplo, medir a distância entre as coisas. Então, se você analisa semanticamente, você vê que se eu aplicar o mesmo deslocamento, e aqui eu estou falando daquela álgebra que eu mostrei no começo, pegar palavras no masculino e aplicar o mesmo deslocamento para elas, você vai encontrar as mesmas coisas no feminino. Você está transformando o que a gente chama de semântica humana num espaço onde as coisas são trabalhadas por distância. Então, a distância de uma coisa, coisas muito próximas ou coisas muito distantes ou até mesmo operações sobre essas coisas vão me dizer o que é cada coisa. e eu posso fazer isso com doenças, eu posso fazer isso com qualquer coisa que eu queira. Está certo? Eu estou mostrando hoje, mas a gente vai encerrar por aqui, isso no contexto dos textos em linguagem natural. Está certo? Mas, a gente vai descobrir que no começo, toda essa revolução começou com linguagem natural. começou assim. Ah, vamos lá. Mas, isso se ampliou, explodiu para várias direções. Imagens, vídeos, reações químicas, interações entre proteínas e muitas outras coisas. Hã? Voz, voz, entoação de voz. Quer dizer, tudo isso hoje está começando a virar uma única coisa. A máquina vai fazer uma representação e vai trabalhar com ela. Beleza? Bom, então encerramos por esse tópico. E, na próxima aula, a gente, na próxima... Tchau. Obrigado.